Pessoal do Dedo de Prosa, eu tô aqui com um rapazinho Alifer. É isso mesmo? É. Seu nome? Alifer. Alifer. Quantos anos você tem, Alifer? Tenho 14. 14 anos e carreiro? Carreiro. Pode carrear. Gosta muito ou pouco? Ah, tem que gostar. Gosta demais, né? Gosta demais. Alifer, conta a tua história. Quando você começou a gostar do carro de boi? Quando eu comecei a gostar mesmo, gostar, eu comecei foi com o Danilo Carreiro, o pai dele. Você conhece o Danilo Carreiro? Lá de Campeste? Conheço. Sou Zé da Iota? É, Sou Zé da Iota. Comecei a gostar por causa das vezes, eu ajudava eles demais, dá conta. Aí fui gostando, fui ajudando, fui ajudando a mançar, fui indo, fui indo, aí eu mudei para o Sofundo. Mudei para o Sofundo. Antes você morava lá em... Em Campeste. Em Campeste? Morava. Morava perto do Danilo? Morava perto do Danilo. Aí eu peguei e mudei para o Sofundo. Mudei com a minha mãe para o Sofundo. A mãe e o papai tinham boiada, tinha aí, não tinha mais ninguém para mexer. Fui ficando parado, fui ficando parado, fui ficando gordo. O pai vendeu com o matador. O pai vendeu com o matador, vendeu o carro, acabou com tudo. Aí... Aí doeu o coração. Ah, dói o coração demais, né? Aí agora eu estou ajudando o Rafael, vou descer, carrear. Eu estou começando minha própria boiadinha. Vou começar, se Deus quiser. Já tem um boizinho já? Já tem um garrotinho? Já, já tem um viseu de cela, recreio. Só não deu jeito eu trazer ele, porque tinha que furar a venta. Aí eu estou meio ridumão, mas se eu soltar aí na estrada e montar nele, já deita comigo, já anda comigo, normal. Mas só que aí nunca fui na cidade, nunca vi um carro, né? Você está treinando ele. Estou. Se Deus quiser ainda, eu vou arrumar um garrinho. No próximo desfile, você já está por aqui, ué? No próximo desfile, se Deus quiser. Que bom, né? Já estou aqui. Já estou aqui com ele. Eu vou... Dia 5 de maio vai ter um lá em São João da Mata. Vou ver se eu vou nele. Se Deus quiser, eu vou nele. Aí eu estou comprando, já estou terminando o negócio com o tio. Vou comprar dois bezerrinhos vermelhos para mançar de carro. Estou tentando arrumar um carrinho de boi. Que joia, menino. O seu menino é muito responsável. Quantos anos você falou que você tem? 14. 14 anos e já está com essa responsabilidade? Ah, é gosto, né? Não pode acabar o gosto. Cada um tem um gosto, né? É. E o teu gosto é estar aí? É. De carreira? Está desfilando, carreando. Carreando, na roça. Na roça, mexendo com gado. Aqui em Poço Fundo você mora na cidade ou na roça? Na roça. Qual bairro? Moro no Barreirão dos Francos, perto da barragem. Ah, diz que a barragem lá é muito bonita, né? Eu não conheço ainda, não. Bonita. É? Que dia eu vou lá filmar, eu sei. Pode ir. Fala o teu telefone aqui, porque eu acho que vai ter muita gente que vai querer te conhecer. Nove, dez, quatorze, nove, sete, oito, oito. Pode mandar mensagem para você. Vamos mandar aqui na Italarca. Quem quiser te filmar, ir lá, te visitar. Pode ir, que na casa é bem-vindo. Qualquer dia eu vou lá. Quer te filmar o teu garrotinho, né? É um garrotinho? É um garrote, primeiro de maio, agora faz um ano. Já está grandinho, então. Já está um grande, já. Já está mais ou menos batendo aqui no meu peito, já. Está grande. E logo você vai furar, furar o argolão que você fala? É. Já, já. Logo, logo, nós vamos furar. Eu ia vir com ele hoje, mas não vai ter jeito. Hum. Por causa do argolão mesmo, né? Em semana retrasada, já era para ter furado. Aí não deu tempo de furar, porque eu estava ajeitando, né? Hum. As coisas. A boiada, as roteiras, as coisas, né? Hum. Estava ajeitando aí. Aí não... Não deu tempo, né? Não deu. Não deu tempo de fazer tudo, né? Não deu. Você estuda? Estudo. Qual série? Estou no nono ano. Tenho que levantar quatro e meia da manhã para ir para a escola. O motorista pega eu cinco e meia na porteira. Chego em casa meio dia e meio. E depois do meio dia e meio, você faz o quê? Ah, depois do meio dia e meio, fica lá em casa, lá mexendo com os garrotes, né? Treinando. Treinando um pouco. O teu pai mora lá junto com você? Moro. Moro aí o pai e a mãe moram aqui na cidade. Aí você ajuda ele? Tudo, tudo. O pai lá tem um pedacinho de terra nosso lá, né? Faz de tudo? Faz de tudo um pouco, né? Que beleza, né? E, ó, já que você é um admirador dos carros de boi, quem que é o carreiro aqui de Poço Fundo que você admira? O carreiro, ah, floreste. Floreste? Floreste. Faz 88 anos, se não me engano, é 88 anos. Tá firme todo mundo, mas é o terceiro ano que eu venho lá. É o terceiro ano que você participa? Terceiro ano. O ano passado eu vim, o ano retrasado eu vim, esse ano eu vim com o Rafael. Hoje você tá junto com o Rafael. O Rafael tá ali, ó. Ontem nós já conversamos com o Rafael, né? E você tá ajudando aí. Tô ajudando. E quando você fala que você tá ajudando, qual que é? O que que você faz? Qual que é a tua função no carro de boi? A minha função é, vamos dizer assim, ficar mais ou menos no meio dos boi ali e carreando e tocando um boi pra ficar, vamos dizer assim, meio igual desse jeito que eu, igual os boi que eu, meio igual, não deixar explorar mais ou menos, né? Vigiar. É, vamos dizer assim, vigiar. Sou, vamos dizer assim, ajudante mesmo, luto quando preciso. E você veio a pé da onde? Veio a pé desde a casa do Rafael até aqui no Poço Fundo. Dá quantos quilômetros? Ah, dá uns 14. 14 quilômetros. Doeu as pernas ou não? Ah, dói um pouco, né? Mas você já tá acostumado na lida também, né? Ah, já tá acostumado um pouco, né? Um pouco vai, já tá acostumado. Que coisa boa. O que que você dá de conselho pra essa moçada que tem a sua idade? Ah, hoje em dia, muitas moçadas de hoje em dia não preservam mais, né? Esses carros de boi tem que ir preservando, né? Muitos poucos carreiros que tem, daqui uns dias não preservar. Não tem mais carro de boi, né? Tem que manter a tradição, é isso? É, tem que manter a tradição. Hoje em dia, muita gente só gosta mais de moto, essas coisas, né? Tem que manter a tradição e indo seguindo, né? E você gosta das coisas da cidade ou você gosta das coisas de roça? Vou falar pro senhor, eu prefiro mais a roça que cidade. Se eu ficar um dia na cidade, já me dá loucura. Já dá loucura? Já, eu não consigo ficar na cidade de Enil. Então você é roceiro mesmo. Ah, eu gosto mais de ficar na roça. Mas que belezinha. Gosto mais de ficar na roça que na cidade. Na roça, pra mim... Se for pra você mudar pra cidade, você não quer? Não. Não? Não. Não consigo. Não consigo de jeito nenhum. De que jeito que você vê o seu futuro? Ah, vamos dizer assim... Com boi, né? É? Com boi, né? E carreando. E indo pro discílio com carro de boi, né? E o que você espera? Ah, mantém a tradição, né? Que não acabe tão cedo, né? Porque tem muita cidade hoje em dia aí que tinha tradição de carro de boi. Hoje em dia não tem mais. E foi acabando? Foi acabando. Foi acabando. Não tem muito pouco carreiro, né? Mas se toda cidade tiver um rapazinho de 14 anos igual você, não acaba, né? Ah, a gente pede a Deus que não acabe, né? É isso aí. Isso aí. Aqui que Deus te abençoe, viu? Que prospere teus sonhos. Que eu já vi que você é um menino cheio de sonho, né? E o sonho maior é morar na roça. Ah, é. Sempre morar na roça. Sempre morar na roça, né? Não é muito fácil mudar pra cidade, não. É. Mas é da roça que sai tudo que vem pra cidade. É da roça que vem tudo. Os alimentos pra cidade, né? É o pão de cada dia e vem tudo na roça. Isso. Que Deus te abençoe sempre, viu? Viu. Que você continue aí, né? Mantendo essa tradição. E que hoje seja um encontro de sucesso. Obrigado. E acompanha lá o canal. Um dedo de proze. Pode deixar. Tá bom? Pode deixar. E logo, logo eu vou te visitar lá na roça. Pode deixar. Então tá bom. Porta a ver. Então faz um tchauzinho aí pro povo do Um Dedo de Proze. Um Deus aí. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.